GÊMEOS GÊMEOS Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você receberá boas notícias. Olhe em sua caixa de correio. Não seja tão resignado. Se você fizer esforços consigo mesmo, você se sentirá melhor. Diminua um pouco seu ritmo de vida. O bom humor estará por toda parte e você será mais compreensivo com as pessoas ao seu redor. Descanse um pouco. Você não está aguentando bem as coisas. Cuidado com cãebras musculares e movimentos falsos. Você colherá os frutos dos esforços que fez no mês passado. Agora isso será algo para comemorar. Uma sensação interior de bem-estar permitirá que você coloque muitas de suas ideias em perspectiva. A serenidade o tornará mais forte. Humor. Hoje vai ser um bom dia. Você se sente mais comunicativo e não é apenas uma impressão. Suas ideias estão tomando forma. Você receberá reconhecimento e isso aumentará a sua autoestima. Hoje está cheio de lições para aprender. Você vai virar mais uma esquina no caminho para a compreensão. Amor. Você será mais intuitivo e isso permitirá que você compartilhe melhor os desejos de seu parceiro. É você quem tem que abrir o diálogo e dar a sua opinião livremente. A intensidade de suas emoções o impede de pensar logicamente. Adia decisões importantes e aproveite ao máximo o aqui e agora. Aproveite o dia. Amor. 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 Amor.